Hoje grande mutirão na casa do Jair, o pai de três filhos. Vocês vão ver cada detalhe e de como a obra está avançada. Inclusive hoje, amigos do Jair e do seu Antônio fizeram a surpresa e foram para ajudar na finalização de alguns acabamentos da obra. Mostramos cada detalhe de como está a obra por dentro da casa. Gente, está a coisa mais linda. Uma das casas mais lindas do canal Nordeste é Vida através de vocês, os seguidores. Pedimos para você acompanhar a história da Vaninha que precisa muito de ajuda e também da dona Vera e do seu Amadeus. E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida. Obrigado a todos vocês. Obrigado a meu Deus. E como sempre, de costume, muita gratidão a Deus, né? Por ter vocês conosco. E hoje, gente, de novo, né? Fiz um vídeo ontem e vou fazer outro hoje porque... Olha só, gente, está à frente da casa do Jair. Está uma maravilha, né? Vocês não estão vendo ninguém ali, né? Maravilha, está cheio de gente. Amigo de seu Patonio, de seu Antônio e de Jair, né? Vieram, gente, fazer aqui um trabalho muito bacana, voluntário. Isso é muito bonito, gente. Que coisa maravilhosa. Está linda, gente. Estão rebocando. Reboca que hora agora? Deve ser umas... Duas horas. Duas horas da tarde. Cara, eles fizeram já aquela parte todinha. Rebocaram tudinho. Vamos mostrar para vocês. E a casa, gente, está ficando muito bonita. A casa do Jair, Serralidade, a casa do Jair e do seu Antônio. Está ficando muito bonita. E eu agradeço mesmo, assim, a cada um colaborador, gente. Cada um, cada um. Desde o que doou um real, 50 centavos, muitas doações assim. Do que doou até 10 mil reais, gente. Muito obrigado mesmo, né? Cara, vocês são incríveis, gente. Viu? Incrível. Já convidar também, né, amor? Todos vocês para ajudarem também ali na obra da Vaninha. Na obra não, né? Na gente arrecadar o valor para comprar a casa na cidade para ela, né? Isso mesmo, né? Vamos fazer, gente, como nós estamos fazendo aqui. Como nós fizemos lá na Carol. E a gente está todo mundo aí pedindo união de todos para ajudar a Vaninha. Agora, assim, em foco, né, amor? Foco mesmo, assim, é Vaninha e Dona Vera, né? Isso mesmo, né? Aqui já está quase bem finalizado, bem dizer, né, amor? Isso mesmo, né? Então, a gente precisa, sabe? Meu trabalho é assim. Eu sei que toda ação social tem seu jeito de trabalhar. Nós temos a nossa particularidade, né? Então, eu peço até que vocês compreendam, né? A gente, quando... A gente vemos que a obra está desse jeito, né? A gente vê que está mais perto do fim. Então, a gente entra com a família e todo... E eu vou sempre fazer isso, né? Vamos enfocar. Vamos tirar... Vamos que nem o soldado. Mais um. Vamos puxar mais um. Vamos puxar mais um. Tirar da dificuldade, né? Vamos puxar mais um, né? E assim, gente, não vai fazer, né? Então, a gente convida, viu? Assistiu os vídeos da Vaninha. E se não contribuiu, que contribua. Para a gente trazer alegria para vocês também. Porque eu sei que vocês ficam muito felizes. Quando a gente dá notícia urgente, vai ter porta da alegria. Para essa família e para a Dona Vera. Olha só que benção, né? Isso é muita benção. E eu sei que vocês se alegram com isso, viu? Olha aqui em casa. Olha o reboco, meu amor. Que coisa linda, olha. Mostra aqui, né? Olha só que coisa linda, gente. Meu Deus. A obra de venta em polpa, né? Hoje com muita ajuda voluntária. Olha o tanto de gente lá. Tem umas 15 pessoas. Vem, vem. Tô brincando, deixa eu ver. Um, dois, três. Trabalhando aqui na amizade, né? Na amizade construída ao longo dos anos. Olha o seu Antônio aqui, gente. Aí. Aí, seu Antônio. Aí é só alegria. Olha a felicidade do homem, gente. É vocês que fazem isso, gente. É. Eu não deixo que o reforço vinha hoje. Foi mesmo, viu, seu Antônio? Vem mesmo, viu? Mas vem com os pedeiros. Vem, pedeiro, vem dois. Mas vem o... O senhor saiu. O Pedro veio dois. E os agudantes aqui. Vem três ajudando. Só tom massa pros pedeiros? Não, massa é sobrando o dia todo. É sobrando o dia todo, né? E aí, pedeiro? Tem que reclamar dos ajudantes ou não? Não, é testado. É testado, né? É testado. É por isso até que eu falei. Teve um vídeo falando, né? Uma hora da tarde e olha o tanto de trabalho que esses caboclo fizeram. Uma parede... Gente, aqui é grande, viu? Pois é, mas aqui nós demolezando. É cacete, né? É cacete. Seu nome é? É bau. É bau. É bau? Que não feio danado é esse? Não, não, não. Vamos de novo. Pessoal tão rindo, pessoal tão rindo de você, viu? Como é que é o seu nome? Meu nome é de Manaldo Siqueira. Mais conhecido... O bau. Balpedeiro. O bau. Balpedeiro, gente. Balpedeiro aí, viu? O dia, sabe o que é? Mas eu vou mentir não. O pessoal tão rindo, você acaba de rir ali, viu? Não, eu vou deixar. É bau. Olha só, gente. Apelido feio danado, mano. Pode ir, bau. É bau, vou aprender bau. Ai, ai. Bom dia. O que é isso aqui? Como é que é? É esquerda, bau, é minha. Como é o seu nome? Gatão na camisa dele. O seu nome é? Gatão. Eu não fui de abato, mas eu vou botar o apelido mesmo. Esquenta. De quê? Esquenta. Esquenta, mas por que esquenta? Esquenta moreninha. Porque nós estávamos uma vez lá no forro do Briginho, mas nós estávamos alguém tocando a música. Esquenta moreninha. Aí pegou a tocar, nós pegamos pro lá e botaram o apelido. Botaram o apelido de esquenta? Pô. Acharam bonito ou acharam feio o apelido dele? Os caba são ruins, ó. Então, gente, nos nossos vídeos tem que ter isso. Tem que ter alegria, tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Vai ter momento aqui que a gente vai dar uma risada também, né, senhor Antônio? É verdade. É não? Chega, né, de tristeza. Chega de chorar. Chega de chorar, né? É. E aí, Jair, você, Jair? Estou alegre demais. Estou alegre? Ô, Jair, mas você tem um apelido também, não? Não. Fala aí, gente. Ele tem algum apelido aí? Não tem apelido, não. Tem, não? Não. Baá. Baá. Baú. Não, o Jair. O Jair. Tem não. Tem não colocado apelido nele, bicho. Tem não, então não tem apelido, não. Só aquele ali, ó. Aquele ali é casca de bala. Que casca de bala? Que casca de bala? Que casca de bala, gente? É, casca de bala. E aí, filho? Tá tendo mal. Tá bonita? Tá bonita. É a maior casa do canal, viu? A maior casa do canal. A maior casa do canal. E hoje nós economizamos o cimento, hoje. Aí, deu bom, né? Deu bom. Tá bonito também, malvado, né? Seu nome é? É, Rinaldo, mas conhecido como neném. Neném, casca de bala. Pode ser também. Pode ser também. É, filho de sorte. Não peço, eu gosto de uma pedida, né? Mas, meu amigo, obrigado, viu? Tamo junto, viu? E você, meu amigo? E você? E você? Como é seu nome? Rony L. Rony? Rony L. Mais conhecido como? Rony. Rony. Os caras não daram a culpa em você, não, né? Pode acabar, Rony. Hã? Pode acabar, não. Não daram, não. Ele deu sorte. Ele deu sorte. Ele deu sorte, viu? Tá ajudando aqui um amigo, né? Mas é um prazer eu ter vindo ajudar aqui. Tô assistindo o canal lá e era... É um orgulho estar aqui. Sério, cara? Sério mesmo. É um prazer mesmo. E eu vi que a obra aqui não é só pela internet, não. É ao vivo, né? É verdade mesmo. Oxe, é... Mas que coisa, é tão verdade... Uma obra de arte, é linda. É tão verdade que você hoje vai assistir na telinha do TV Nordeste. É isso, cara. Não, 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 vamos aqui, vamos aqui. É com a boa. Felicidade. É isso aí, é isso aí. Muito bom. Ô, rapaz, obrigado. Cara, obrigado, viu? Obrigado. Vem aqui, vem aqui, meu senhor. Vem aqui, aqui, nós temos... Aqui, a senhora aqui, ó. É isso aí, trabalhou um ano na Rua 7. Na onde? Na Rua 7, na firma. Na Rua 7? Na Rua 7, na firma. Na firma da... Das plaquinergias solar. Ah, tá, trabalhou lá, né? Um ano. Um ano. Um ano. Cara, bacana. O primeiro era... O primeiro lugar lá. Primeiro lugar lá. Caraca, sério, velho? É. Cara, bacana isso, né? As histórias. Nossa. Viu? E aqui, gente, agora nós temos que ter cuidado. Falar que aqui a gente deve ter incontinência, né? Respeito, né? Mais experiente, né? Aos nossos... Aos nossos senhores, né? Obrigado, meu amigo. A dona Elotide mandou um vídeo pra mim cedo e você estava nesse vídeo, né? E aí eu chego aqui a essa hora, duas horas da tarde e você está aqui, né? Ajudando... É seu pai? É. Marrapa, é ajudando... É seu pai dele. A seta ano. Ele está aqui, ó. Oitenta ano. Cara, bacana, né? Oitenta ano. Oitenta ano. Você tem quantos anos? Oitenta ano. Oitenta ano, gente. Olha só. Tem questão de vir ajudar. Nem parece, né? Não parece, não. Marrapa, não. Marrapa. Vem aqui, se ajudar o Jair e o seu Antônio. Por quê? Rapaz, é o mesmo. O que a gente tem e ele merece. Ele merece, né? É mesmo. Ele sempre ajudou nós também. É, né? Estamos na hora da precisão e ele está. Vamos juntos. Vamos concluir. Estamos juntos misturados, né? O Jair, a gente tem vindo ajudar, mas por causa do Jair. O Jair de Jair. O Jair foi arrumado. Danada, meu filho. Você está velho acabado com oitenta anos. Olha o velho acabado, gente. Oitenta anos, olha só o homem. Todo firme, né? Trabalhando. Trabalhando, né? E ajudando. Olha só que cena maravilhosa. Obrigado, meu irmão. Aqui. Mas tem que ir mais devagar, né? No seu filhão. Então... Tem que ir mais devagarzinho. Muito bom. Obrigado, viu? Deus abençoe sua vida. Grandemente. Tá bom? Três vezes. Mais novo. Na luta, né? Olha só que bacana, velho. Não quero um ponto. Não quis um ponto. Trabalhei dois meses lá. Não quero um pouquinho. Então... Ajudando a filha. Sim, reboco. Reboco. E aí construiu a casa da sua filha. Foi. Olha que... Que benção, né? Olha só que me dá uma família. Tá bom, filho. Olha só. Isso é bom, viu? Colhemos aquilo que plantamos. Por isso, com certeza, ó... Tem o seu filho ali que deve ter maior orgulho de você. Sua filha deve ter maior orgulho de você, né? E a gente colhemos aquilo que plantamos. Né? Você deixa o seu legado pra sua família. Parabéns, viu? Obrigado. E pros amigos também. Agora do TV Nordeste é a vida. Viu? Obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? Precisado de mim. Viu? Eu moro em flores, viu? Tamo junto. Tá bom. E aí, seu Tônico? O seu Tônico tá ali, velho. Tá do... Meu Deus do céu. Melhor do que ele. Tá feliz, Santos. Melhor do que ele se estraga. Olha ali, velho. É, as mortes. Aqui no balcão. Olha ali. Olha o balcão. Ah, tá. Aqui não. Pode filmar. Não tem bichinho, viu? Olha esse bichinho aí, viu? Eu vi já. Não tem bichinho. Vai atrás de tu, ó. Ah, não. Não trazem não, meu amor. Pelo amor de Deus. Muito bom. Vamos mostrar aqui a casa, né? Vamos mostrar aqui a casa. É, então... Foi falando. Só não leva aquela parte, gente. Tá combinando, viu? É. Isso é uma coisa muito natural aqui no Nordeste, né? É... As pessoas tomam uma dozinha, né? Criar coragem. É, pra criar o quê? Trabalhador, meu retoque. Criar coragem, viu? Tem muito isso, né? Tem muito isso. Muito bom. Então, bom. Vou pedir pra você mostrar a casa. Minha esposa... Eu tenho mostrado aqui a casa, gente. Mas eu confesso a vocês que... Um trabalho mais profissional de mostrar a casa... Essa daqui é a minha câmera. Meu amor. Vai lá, meu amor. Vamos lá. Vou passar aqui. Muito bom. Olha só, gente. Eu vou botar num ângulo maior pra vocês verem direitinho, viu? Peraí. Olha só, gente. Eu coloquei num ângulo maior, viu? Mas... A casa é grande, mas não tão grande assim como tá esse ângulo, né? Olha só, gente. Como tá lindo. Eu vou começar aqui pelo quarto do seu Antônio. Ó, a janela ali. Como vocês já viram, já tá todo rebocadinho. Tudo tapadinho. Olha só. E Miriam tá aqui. Fala, Miriam. Agora, vocês querem ver o corredor que tem ali? Vamos. Vamos lá ver o corredor, então. Olha só, gente. Ela falou assim, eu vou fingir que essa casa é minha, mas não é, né, mãe? Vamos lá. Aqui é a cozinha, né? Vai ser a cozinha. Agora falta o quê aqui? Fazer o piso, gente. Então, quando eles rebocarem lá fora, já vem fazer o piso e a casa pronta, praticamente. E aqui eu tenho... É o quarto dos meninos. É. E aqui é o corredor. Vamos. Olha o corredor aqui. Acho que é outro quarto. É outro quarto. É o quarto do Jair. Esse eu acho que é o banheiro. É, é o banheiro. Olha só, gente. Os acabamentos, como tá bem fechadinho, sabe, gente? Pra não entrar bem. Gente, eu acho que tem outro banheiro ali. Tem. Esse aqui é o banheiro dos homens, né? Ó, já tá todo batido lá, gente. Tudo certinho. Vamos ver a gente. O banheiro é aqui, tá bom? Vamos lá, vem. Aqui é o quarto da vaninha. Da vaninha. Aqui, ó. E ali é outro banheiro, né? É, o banheiro aqui é o bebê. Ele é grande. Aqui é o banheiro da vaninha. Aqui vai ficar o chuveiro e eu acho que aqui vai ficar... O vaso. O vaso. Isso. Fazer xixi. E aqui é a janela. Fazer o número dois. Fazer o número um. Fazer o número um. Fazer o número um. Vamos lá mostrar. Olha só, gente. Que lindo. Agora vocês querem ver lá fora. Vamos ver. Vocês querem ver lá fora agora, minha gente, ou não? Acho que falaram sim. Vamos. Sim. Todo mundo falou sim. Olha só. Aqui é o quarto dos meninos. A janela. Tudo acabadinho, gente. Olha só como tá linda a casa. Quando tiver o piso aqui, gente. Olha só o piso. Pronto. Aí fica perfeito, né? Aí termina de completar demais a obra. Vamos lá fora. Vamos lá fora, ó. As portas já estão todas colocadas. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar pra gente. Mostrou aqui, não foi? Mostramos. Ali, ó. Aqui é o quarto do seu Antônio. Tem uma garagem. Que garagem o quê? Uma janela. Uma janela. Ei, vem cá. Tu achou bonita essa casa? Aham. Tu achou o quê dessa casa? Eu vou dormir. Vem cá, gente. Não. Tu achou o quê dessa casa? Bonita. Bonita? E sabe o que mais? Hum. Muito grande. Grande, não é? E vem ver. E vem ver aqui um negócio que eu vou fazer. Não mais. Hum. Tá lendo. Ali. Aqui? Uhum. Tu vai dormir aí, é? Ih, dormiu. Pronto. Olha só, gente. Então é isso. Aqui a casa tá bem linda. Muito linda mesmo. O pessoal tá tudo ali na obra. Gente, gente, gente. Gente, eu vou ficar aqui, olha. Brincando. Vamos. Vamos. Que linda. Olha só que linda. linda, gente. O que vocês estão achando? Coloca aí. Vamos bater uma meta de comentários aí. O vídeo de mais comentários no canal. Então, coloca aí. Cada pessoa que assistir, deixa um comentário. Pra nós ver quantos comentários vai bater esse vídeo. Gente. Eu brincando demais. Vem aí. Vem aí. Tá bom. Bora mostrar lá fora agora a obra. Aqui vai ser a calçada. Aqui vai ser a calçada. Que vai ser encimentada ainda. Mas já tá tudo certinho, né? Aqui, ó. A frente da fazenda, né? Vamos dizer que é a chácara, né? Do Jair. Ali já vai passar a pista, gente. Entendeu? Olha só que lindo. Pois é, pessoal. Vocês viram aí que maravilha. Que vídeo maravilhoso. Um vídeo de alegria. Né? Também de ação social aqui dos amigos de... Seu Antônio, do Jair. Isso é muito bacana, gente. Isso é bacana, né? E como de costume nós vamos finalizar o vídeo. Né? Aqui agradecendo a todos vocês. Obrigado. E eu quero fazer um pedido a vocês. Especial. E vocês também aí, viu gente? Todo mundo aí de trás da telinha. Fazendo a finalização do vídeo. Viu? Por favor. Vamos lá, todo mundo. Juntos somos mais forte. Tchau! Tchau!